Marcelo! Tô lá e você vai bem Marcelo! Espero que me ouça Não encontrei razão De esconder a verdade Melhor do que ninguém Sabe fazer de raça Vai me deixar sem graça Ao sentir que vem É que o amor, todo amor Precisa de alguém É de lei Eu vou precisar também Sei, já quebrei Alô, aí, vamos lá Dessa vez Não vai mais se quebrar Que força a vida tem Se a gente não se confessa Alô, aí, se tudo que interessa É esquecer a varidade Alô, aí, só pode fazer bem Alô, aí, viver por minhas torres O amor abrindo as portas Mas, ao sentir que vem Eu sei que o amor, todo amor Precisa de alguém Precisa de alguém É de lei Alô, aí, você vai bem Alô, aí, você vai bem Espero que me ouça Alô, aí, alô, aí Não encontrei razão Alô, aí, alô É de esconder a verdade Alô, aí, alô Alô, aí, alô Sabe fazer de raça Vai me deixar sem graça Vai me deixar sem graça Alô, aí, ao sentir que vem Eu sei que o amor, todo amor Precisa de alguém Alô, tem isso aí, bora É de lei É de lei Eu vou precisar também Sei, sei, já quebrei Alô, daninha, alô Alô, aí, alô Não, dessa vez Não, dessa vez Não, dessa vez Não vai mais se quebrar Eu sei que o amor, todo amor Eu sei que o amor Alô, aí, alô É de lei É de lei Eu vou precisar também Alô, feliz Natal para você Sei, já quebrei Sim, já quebrei Alô, aí, alô Alô, por Zoni Não, dessa vez Não, dessa vez Não, dessa vez Realmente Seguir o amor Sem todo o amor Precisa de alguém Alô, quem vai querer?